E hoje vai rolar um treinão de glúteos com a Isa. A Isa tá com um coach novo, a Isa tá voando, né? Já teve uma evolução sinistra, inclusive fica até o fim do vídeo, porque vai rolar uma atualização de shape pra galera ver. Falta quantas semanas? Cinco semanas e meia, gente. Cinco semanas. Dois. Relaxa. Bom, chegado o momento mais esperado desse vídeo, galera. Tenho certeza que vocês querem ver como que tá o físico da Isa. É isso. E vamos fazer então o seguinte. Vamos medir a cintura da Isa e a coxa do cruz. Eu falei... Ai, meu Deus. Você se antevam a Isa? É, minha, minha pra cá. Aí. Bora, bora. Bora treinar. O que temos aqui de bom hoje? Hill Girl. O meu é de Bubble Gun. A Isa falou que prefere o de maçã. Ai, eu prefiro de maçã. Esse aqui também é bom, gente, mas meu preferido é esse daqui. É podre. Tem gosto assim de chiclete. Chiclete, literalmente. Mas isso aqui é que minha fruta favorita é maçã. Ela gosta mesmo. Então tudo tem maçã. Até o... Eu vejo você no Instagram quando você fala... Ai, teve maçã. Eu comei maçãzinha. Eu gosto. Maçã. E aí tem até o EAA, né? Que esse aqui é de limão. Aí eu falei pra ela, o meu preferido é de maçã verde. E depois eu, nossa, tudo é maçã. Nossa, maçã. É, esse daqui eu vou tomar. Vou tomar intratreino. Já vou preparar ele e deixar aqui na garrafinha. O EAA. Ele é maravilhoso. Saborzinho de limão. Super gostosinho. Porque tem alguns que às vezes você fica... Tomar coisa com sabor durante o treino, né? Mas ele é bem leve, então dá pra tomar tranquilamente. E não é muito doce e enjoativo. Porque quando eu tomo coisa muito doce, vai me enjoando. E ele ajuda aí na recuperação muscular. E hoje vai rolar um treinão de glúteos com a Isa. A Isa tá, ó... Tá com um coach novo. A Isa, ela tá voando, né? Já teve uma evolução sinistra. Inclusive, fica até o fim do vídeo. Porque vai rolar uma atualização de shape. Pra galera ver. Falta quantas semanas? Cinco semanas e meia, gente. Cinco semanas. Total de preparação aí vai ser 25 semanas. Aí eu vou competir, só que depois eu tenho mais 10 semanas pro Olímpia. Então, mas pra essa competição vai ser um total de 25 semanas. Ou seja, já fiz 20 semanas. Tem mais cinco. Competir no Texas, em Dallas. E depois em South Carolina, que é no Clash. Então, ó... Fiquem aí até o fim do vídeo pra vocês verem a evolução. O físico da Isa, a gente tava conversando nos bastidores, já tá totalmente diferente, né? Já mudou bastante. Respondeu muito bem a esse novo protocolo. Dieta, treino, enfim. E vai rolar um treinão de glúteo aos comandos do Cruz. Glúteo isolado. Então, a mulherada que sempre pede, que gosta do treino de glúteo. Quer ver como que tá sendo o treino da Isa agora. As estratégias, os exercícios. Fiquem aí, acompanhem. E eu vou treinar junto com ela. Fala sério, é sempre uma honra, né? Faz tempo que a gente não treina junto, né, amiga? Muito tempo. Muito tempo. Então, vamos relembrar aí os velhos treinos. Principalmente glúteo. Porque a última vez que a gente treinou foi ombro. Verdade, verdade. Faz tempo. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Aí que depois, ela me abandonou lá em Campinas. Ela mudou pra cá. Porque antes a gente treinava mais juntas. Mas agora vamos treinar. Vai ter um treinão de glúteo. Vai ter um treinão de glúteo. E aqui na Dark House, né, gente? Que fala sério. Nosso templo com as melhores máquinas. Exato. Não, gente, é maravilhoso. Treinar aqui todo dia trouxe outra coisa, assim, pra preparação também, sabia? Porque o clima muda. Você chega aqui, você vê todo mundo na mesma vibe, o mesmo clima. É diferente. Um motivando o outro. O Cruz tá me acompanhando todos os treinos, gente. Tá sendo outra coisa também. São pra fazer você vomitar, irmão. O quê? Os caras me deram a missão de fazer você vomitar. Não, mas o foco é isso do nosso vídeo. Eu tô aqui pra acompanhar e fazer o... Eu sou capaz de fazer o treino. Não, não. Não é isso eu vomitar. Ah, o foco do vídeo é a Isa. Eu estou só de entretenimento aqui, ó. Então, vocês vão estar acompanhando um pouquinho das variações de estímulos que a gente tá fazendo pro glúteo e pra sair a tão sonhada gota das meninas aí, que a gente vem trabalhando aí pra auxiliar a Isa no seu retorno à Miss Olímpia. É isso, ó. Bora, bora, bora. Tá profetizado, então vamos. Olha, eu também tô sentindo, viu? Eu vim comentando isso no caminho. Tô sentindo boas energias e vamos aguardar e... Vamos torcer. Exato, exatamente. Olha quando eu sinto, quando eu sinto. Até vou relatar uma coisa pra vocês que aconteceu esses dias, segunda-feira, a gente treinando. A Isa, ela tá tão feliz com o físico dela que ela chegou a se emocionar. Ela chegou a chorar na flexora ali. Então, grandes coisas estão por vir. E quando o atleta chega nesse nível é que, tipo, virou muito a chave. Só o atleta sabe o que passa, não? É porque... Pra mim, o ano passado foi muito frustrante, tipo, ter trabalhado, trabalhado, trabalhado. E depois, no final, ter pegado o feedback que eu peguei. Não pelo feedback, mas por eu ter me dedicado e no final, tipo, sabe? Parecia que ter sido em vão. E agora, eu ver o meu físico do jeito que eu nunca vi antes... Eu não sei como vai ser o resultado do palco, mas eu já tô me sentindo no meu melhor. E eu nunca falei isso ou senti isso com tanta confiança. Então, por isso que eu me emociono. Porque você vê o resultado do trabalho ali, sabe? De todos os dias. Da dedicação e tudo. E você vê o resultado. Porque me dedicar, eu sempre me dediquei. Mas só que você está se dedicando, se abdicando. E ver o resultado disso motiva muito. Até as pessoas perguntam, ah, mas como você consegue estar feliz e motivado com a dieta tão baixa? Por causa dos resultados que a gente vai vendo. Até aqui? Isso. Um pouquinho mais grotado, mais devagar. Até que devagar. Mais apressão, né? É. Vocês podem ver que elas não voltam ao ponto de partida. Para não haver descanso do glúteo. Elas quase retornam. Abrem para manter sempre o glúteo ativado. Tem um tempo ideal que é bom para manter sob tensão ou não? Você tem que sempre tentar manter o máximo de tensão possível. Então, a relação mais correta é tipo... Vamos dizer que se dá um minuto de execução, uns 30 segundos de descanso. O tempo em tensão tem que ser maior que o tempo em descanso. Você aumentou a carga, mas vai manter na mesma quantidade de repetições? Só vai, gente. Nem pergunta a repetição. Só vai? Cara, é isso. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Pode ser aqui. Bora lá. Mais uma. Vai, 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 vai. Aê. Ah, é uma coisa, o Cruz não gosta de gritar não, né? Eu gritei para dentro. Não gosto de barulhos. Pode ver, a Isa não faz nem barulho. A Isa só fecha os olhos. O Cruz fala assim, quando eu estou falhando, eu fecho o olho. Segura o retorno. Isso. Mais uma. Deu. Forte. A Isa é uma biquíni que ela surpreende, porque ela treina muito pesado. Sim, sim. Ela tem força, muito tempo de treino, né, Isa? Além de ter a consciência corporal, muitos anos de treino você é forte, comparado às atletas biquíni que às vezes não conseguem ter tanta força, não treinam tão forte, ou você treina forte. Você é fora da curva. É uma seguradinha às vezes, a gente... Vamos isso. Bora. Dez. Sem acelerar. Bora. Segura. Um, dois, três, segura. Quatro, cinco. Faz força. Seis, sete. Força. Oito, nove. Deu. Esse pinzinho aí não tava no script, não, hein? Você se deu bem, você viu que vai... Bem depois já sabe, já. Eu já vou preparar meu mental, já. Ali do Norte fez pra bolsa, né? Você vai ter que surpreender ela em cima disso. Caramba. Nossa, Braguinha, você tá demais, né? Bora, Braguinha, bora. Tô sentindo uma conspiração com a Therina. Ó, eu quero um dia, vou pegar essa câmera aí e vou filmar você treinando ele, beleza? Fechou. Inventou. Então tá bom. Então tá bom. A gente vai inverter os papéis. De perna tem que ser, né? É, de perna. E o Braguinha é fortão no treino de perna. Dois. Vamos acelera. Vai, 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 vai. Vamos. Respira, falta seis. Vai. Vambora. Um. Boa. Dois. Vamos acelera. Três. Vai. Quatro. Vai. Vai devagar. Cinco. Vai. Melhor. Segura agora. Um. Força contra. Puta merda. Nossa, é difícil segurar. Então eu vou tentar. Então vai. Abre. Forte. Segura. Um. Dois. Três. Força contra. Sabe? Vai. Cinco. Vai. Força. Ele fez força contra, Linde. De tudo. O Cruz, explica um pouquinho pra galera essa variação que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai fazer um stiff com a borracha. Que ajuda a criar segura. Isso. Que ajuda. Que vai ajudar bastante no stiff, você manter a contração do teu glúteo. E a hora que você chegar bem em cima, você vai simular uma elevação pélvica. Então essa variação de stiff a gente não tá focando mais no posterior, é no glúteo. O glúteo mesmo. O movimento é de stiff, porém a ativação é no glúteo. É, porque a amplitude não é tão grande, né? E aí você vai ficar bem aqui, ó. Trabalha bem a porção caudal ali, né? Positivo. 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 Então caudal é a gota, tá? Pra quem não sabe, é aquela parte final do glúteo que encontra com o posterior. Positivo. Positivo. Quais os cuidados que a pessoa que quiser que esse exercício tem que ter com isso? Então, é, procurem não fazer em barra livre. Eu vejo muitas pessoas fazendo com barra livre. E aí ainda você tem que manter o equilíbrio. Se aumentar muita tensão, tem muitas vezes que você vai perder teu equilíbrio e perigo até cair. Então no smith, tá fixo. A barra não vai nem pra frente nem pra trás. Então vai te ajudar no equilíbrio e até vai te ajudar a você focar mais no teu glúteo, no exercício. Você não vai precisar se preocupar com teu equilíbrio. Às vezes você, na maioria das vezes você tem força pra fazer, mas a mão não aguenta. Então usar os straps ajudam. E até muitas vezes você acaba se preocupando mais com a mão do que com o próprio exercício. Exato, você sente que o glúteo, que a perna aguenta mais, só que a mão tá abrindo e para antes, né? Então pelo menos assim você fica mais seguro. Aperta, cheia. Bora! Bom, explica pra galera os apetrechos aí, a diferença na posição do pé, né? Você colocou um calcinho na ponta da frente? Isso, pra justamente fazer bem a pressão no calcanhar, onde vai aumentar a ativação do glúteo. Entendeu? E ela vai deixar um pouquinho, o pé 10 pras duas, pra facilitar a contração do glúteo no movimento final da execução. Oi Isa, vou te pedir um favor. Mostra aqui o pézinho 10 pras duas pro pessoal. Isso aqui é gente, é que hoje é só relógio digital, né? Cuidadinha pra fora. Vai ter, né? É só... Não tem mais relógio analógico? Não tem relógio. Só tem iPhone agora. Só vê as meninas aí, ó. Só de coisa. É isso, 10 pras duas então. 10 pras duas. É que fica aqui, tá? Você não precisou do colchãozinho? 6, bora 7, vamos ali, vamos ali, 8, muito bom, bora, 9, 3, 3, 3, 3, 2, mais uma, muito bom. 6, 6, 7, 2, mais uma, mais uma. Vai. Isso, bora. Tá no glúteo. Vai. Bora ali. Duas. Espera embaixo. Bora. Vai, forte. Isso. Espera embaixo. Repetindo. Vai. Bora. Muito bom. Ai. Foi. 4. 3. 3, Isa. 2. Mais uma. Na minha mão, vamos. A melhor de todas. Para. Vai. Boa. É o desespero. O negócio não quer fechar. É. Bora. 9. 3 ali. 2. 3. 4. 5. Mais uma. Então galera, agora a gente está fazendo o coice. que é um exercício de bastante contração de glúteo, juntamente com o estífio no lateral, então você vai ter um exercício de contração e um exercício de alongamento um exercício de contração e um exercício de alongamento, essa é uma boa dica de B7 o cara chega até a ficar meio tonto vendo duas fazer ao mesmo tempo a tremedeira é isso aí, então mais um treinão aos comandos do Cruz tá difícil ficar sentado aqui, viu Cruz é legal, o lúteo tá on, tá show de bola, sentindo cada partinho dele muito bom o treino, muito bom bom, chegado o momento mais esperado desse vídeo, galera tenho certeza que vocês querem ver como que tá o físico da Isa já dou um spoiler aí que tá sensacional e temos um porém, eu quero ver quem acerta os centímetros da cintura dela a minha coxa tem 64 centímetros Cruz, você acha que a cintura dela tá maior ou menor que a minha coxa? menor menor? será gente? será que tá menos de 64? não sei será? é menor que isso será? eu acho será? não sei, eu acho que não bola, eu acho que dá 62 62 e você Cruz? 63 63 e você, Braguinha? 61 então, 61, 62, 63 aí vai, 65 não é mentira não, a gente vai medir em tempo real pra mostrar pra vocês mentira vai mostrar primeiro, né, 20 primeiro? possa primeiro, pra que depois a gente mete e mostra no fim é isso quantas semanas? 5 semanas e meia Texas Pro em Dallas e depois o Clash em South Carolina então é isso, vamos ver a versão de Isa Pessini então Isa Pessini integral, muito bem representada boa impressão exatamente essa pose dela a versão de Deus a condição maravilhosa nossa condição tá bem bizarro velho a maior assim diferença até falei para você antes que a gente estava lá no limpa que viu de perto é o solúcio já tá bem diferente falta ainda uma cidade melhor a marcação da gota tá melhor né para tudo mais preenchido estou muito feliz e tem cinco semanas pela frente mas eu nunca estive agora nesse tempo faltando cinco semanas me sentindo tão bem igual eu tô então claro eu tô muito ansiosa para ver no palco o resultado final mas eu tô feliz com a preparação ela comentou é você comentou que é a preparação que você está mais leve e mais feliz não é mais animada e isso foi total diferença no físico isso externa é uma coisa interna e externa seu físico então dá pra dá pra entender essa mudança em todas as estratégias obviamente mas o mental o emocional conta muito você tá no feliz e isso aí vai se dando lá no resultado seu físico né isso tá aí e vamos fazer então o seguinte vamos medir a cintura da isa e a coxa do cruz é isso primeiro da isa é o braguinha falou 61 eu falei eu sei que eu não sei se eu sei que eu sei que o senhor tem um A cabeça do Chris. Não, peraí, peraí. Mais embaixo, mais embaixo. Aí. Deu quase. No palco vai cruz. Imagina que no palco a cintura dela vai estar na cabeça. Agora é a sua coxa, vai cruz. 77 cm. 77 cm. É isso, cintura menor que a sua perna, mas está muito na minha cabeça. Quase está muito na cabeça. Não, a cintura dela é menor que a minha perna. A minha perna tem 64 cm. A cintura dela tem 61 cm. Agora eu fiquei curiosa, porque imagina no palco. Não, no palco vai estar o quê? 57 cm. 58 cm. Meu Deus. Essa menor medida, você já conseguiu ver isso ou não? Não tem água. Não, eu já fiz 59 cm. Mas no palco, perto do palco? Não tem gordura, não tem água. Se receba. Olha, a vascularização. Isso. Isa, algum recado final para a galera que acompanha o seu trabalho? Bom pessoal, quero agradecer todo mundo que me manda muita energia, muita positividade. felicidade, quem acompanha esses altos e baixos da carreira de um atleta e está sempre aí comigo torcendo. E igual eu falei, né? Ali no meio do treino. Eu quero voltar para o palco e mostrar a minha melhor versão. E eu sei que vocês também esperam muito isso, porque vocês torcem ali e vivem esse momento comigo também. E é isso que eu vou fazer. Obrigado a todo mundo que acredita e torce por mim, pelo time, por todo mundo. E continue acompanhando, mandando muitas vibrações e muita energia positiva aí. É isso aí gente, ó. Meninas, se inspirem no treino. Treino de glúteo que qualquer menina quer ter uma famosa gota, quer trabalhar o glúteo. Então, se inspirem no treino de glúteo, deixa as mensagens para Isa aí de boa sorte, né? Para o campeonato que está chegando. Ao Cruz, nosso treinador Carrasco, que vocês vão ver muito a carinha dele aqui no canal, né? Judiando desde atleta open até da atleta biquíni. Faz parte. Não se esquece. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E ó, vamos valorizar o conteúdo feminino, mulherada. Contribui aí, que quanto mais vocês curtem, comentam e compartilham, mais a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês, ok? Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.